A marcha é tua, São João. Primeiro foi a noite de São João com as suas marchas populares a encherem as ruas de Moimenta da Beira de cor e alegria. Os grupos vestiram-se a rigor e com os arcos na mão cantaram as marchas dos santos populares e fizeram as coreografias tradicionais. O São João é, como disse muito bem, uma festa esplendorosa aqui no nosso concelho. E as saudades daqueles que estão longe, que não podem estar naquele momento nas festas, têm aqui um breve trecho do que foram as festas de São João. Agora é a vez de vermos as marchas e os rostos que as marcaram através das objetivas dos fotógrafos de Moimenta da Beira. O que vocês veem é uma festa marcante na região, é a primeira grande festa do nosso concelho e eles como trabalham, digamos que podemos dizer, entre a sombra e a luz e muitas vezes não se tornam visíveis, foi uma maneira, portanto, de mostrarem o seu trabalho. Aos outros, às pessoas que agora também vêm, que são imigrantes e que se deslocam e podem ter um vislumbre do que foi o São João 2011 em Moimenta da Beira. Esta é também uma forma de divulgar os artistas da terra e incentivar o gosto pela arte. Esta exposição fotográfica insere-se dentro de um plano de trabalho que o município tem de encontrar no seu espaço local pessoas que trabalhem e façam da sua vida também um pouco ligada à arte. Digamos que este encontro entre a técnica e a arte dos fotógrafos locais foram algo, portanto, de um convite, permitindo que eles se revelem de um outro modo, também sob o ponto de vista, podemos dizer, mais artístico da sua intervenção como profissionais. A exposição São João em Fotografia está aberta ao público no edifício da Câmara Municipal até ao final do mês de agosto.